E oi pessoal, tudo bem com vocês? E bora para mais um vídeo. Hoje eu venho compartilhar com vocês um bolo clássico da confeitaria e que nunca sai de moda e que agrada sempre. Bolo de leite ninho com morango. E te garanto que é um dos melhores bolos, se não o melhor bolo de leite ninho. E nesse vídeo eu vou compartilhar a massa bem estruturada, um recheio com duas texturas, montagem e decoração. Eu espero que vocês gostem do vídeo, que seja bem útil esse conteúdo para vocês. E se gostar, não esquece daquele like e de compartilhar muito para o nosso canal continuar crescendo. Se você é novo ou nova por aqui, se inscreva, toda semana tem novidades. Então eu vou começar pela massa, aqui eu tenho três ovos, eles estão em temperatura ambiente. Já separei aqui as claras das gemas e agora eu vou começar batendo as claras. Se seu ovo estiver muito pequenininho, use quatro. Aqui estou utilizando ovos grandes. Vou colocar essas claras para bater na potência alta da minha batedeira. E vou deixar essas claras em ponto médio, não vou deixar muito firme. Elas ergueram, já está ótima. Aqui já deu o ponto que eu preciso, agora eu vou colocar minha batedeira na potência 1. E vou acrescentar as gemas, uma a uma. E aqui ainda, na velocidade 1, eu vou acrescentar uma xícara de açúcar refinado. Tá vendo ali, gente? A minha xícara não está muito cheia. Esse açúcar já foi peneirado e eu também já coloquei uma pitadinha de sal. Também vou acrescentar aos poucos, porque eu não quero que tire a estrutura dos ovos. Terminando de acrescentar o açúcar, eu vou colocar a minha batedeira na potência alta. E vou deixar batendo por 5 minutos. E eu já vou separando o restante dos ingredientes. Aqui eu tenho uma xícara e meia de farinha de trigo. A medida da minha xícara é de 200 ml de capacidade. E na descrição do vídeo eu deixo tudo por gramas. Aqui coloquei também uma colher de café de fermento químico, aqui na farinha. E acrescentei uma colher e meia de leite em pó. A colher aqui foi a colher de sopa. Se você não quiser utilizar o leite em pó, não tem problema. Só que eu recomendo, porque ele vai dar mais sabor e estrutura para essa massa. E aqui eu tenho 20 ml de óleo, o de soja mesmo. E aqui 90 ml de água, levemente morna. Juntei os dois e vou reservar. E aqui já deu o tempo de batimento dos ovos e o açúcar. Vou colocar a minha batedeira na velocidade 1. E vou acrescentar a água com óleo, delicadamente. E terminando de acrescentar o óleo, vou colocar os secos que eu deixei reservado. Lembrando que aqui é velocidade 1. Vou acrescentar e vou terminar de misturar com a ajuda do batedor globo mesmo. Para eu não bater a farinha de trigo e ativar o glúten. E vou utilizar uma forma de 17 de diâmetro, 10 de altura. Vou colocar papel manteiga somente no fundo, porque eu quero que essa massa cresça rente a minha forma. Para ficar mais fácil para eu rechear. Vou colocar toda a massa. Vou ajeitar com a ajuda da espátula e vou levar para forno pré-aquecido a 180 graus. E para o recheio eu vou utilizar uma caixa e meia de leite condensado. E já vou acrescentar aqui 4 colheres de sopa de leite em pó. Aqui estou utilizando o leite ninho. Já coloco aqui nessa etapa, porque fica mais fácil de dissolver. Vou misturar muito bem para esse recheio não ficar com gruminhos. Terminando de dissolver, eu vou acrescentar uma colher de sopa de margarina sem sal. E também uma caixinha e mais um pouquinho de creme de leite. Aqui eu tenho 250 gramas. E 50 ml de leite aqui é o integral. Vou misturar tudo muito bem para levar para o fogo. Vou levar para fogo médio, mexendo sempre até o fim do preparo. Eu não posso parar de mexer, se não queima e também dá gruminhos por conta do leite em pó. E fogo médio, porque é um recheio claro e eu quero manter isso. E aqui também, quando ele começar a borbulhar, borbulha muito, tá gente? É perigoso até você se queimar. Aqui o meu recheio já deu o ponto que eu preciso. Eu passo a espátula, ele faz um caminho e fecha rapidamente. Porque eu também preciso de um recheio cremoso. E conforme ele for esfriando, ele vai pegando mais consistência. Eu ergo a espátula, ele faz desenho em cima do recheio. E como é um recheio claro, eu quero que mantenha assim. Eu vou mexer um pouquinho, para já diminuir o cozimento. Depois, eu vou transferir para um recipiente, para ele esfriar por total. Vou colocar um plástico em contato e deixar esse recheio esfriar em temperatura ambiente. E aqui, eu tenho a minha massa já fria. Precisa estar totalmente fria, para eu partir. Para desenformar, vou passar uma faquinha sem serra por toda a lateral da forma. Vou retirar o papel manteiga. Vou retirar o topinho ali, que é a parte mais açucarada da massa. E também, para eu deixar essa massa nivelada, aqui eu utilizo uma faca com serra. E com a ajuda do nivelador, eu vou partir essa massa em três partes. E aqui, o meu recheio já esfriou. Eu vou separar dele, mais ou menos, um terço de recheio. E eu sempre faço essa parte a olho. Hoje, eu resolvi pesar, para mostrar para vocês, só para quem for reproduzir essa receita, ter aí uma base. Eu separei 319 gramas de recheio. E aqui, eu tenho 100 ml de chantilly. O meu chantilly já está batido, porque eu já tinha chantilly, que era de outros bolos. Então, você pode bater 100 ml, já com leite em pó. Aqui, eu tenho 4 colheres de sopa de leite em pó. Utilizei o leite ninho. E misturei ali no chantilly. Mas, como eu falei para vocês, já pode bater tudo junto. Ali, o meu batedor resolveu fazer greve. Então, eu vou misturar na mão mesmo. E feito isso, eu vou acrescentar esse chantilly no recheio que eu deixei reservado. Esse é o recheio que eu deixei com 319 gramas. Vou misturar aos poucos, para eu trazer a leveza do chantilly para esse recheio. Até que fique um recheio assim. Agora, eu vou partir para a montagem desse bolo. Aqui, na mesma forma que eu assei a massa, eu já cobri ela todinha com um plástico. A montagem, eu sempre começo com a parte que eu retirei o papel manteiga. Porque, assim, na hora que eu estiver alisando e nivelando esse bolo, essa parte sempre é mais retinha. Vou amedecer todo esse disco de massa com uma caldinha fria de água e leite condensado. Eu vou deixar a medida na descrição. Vou utilizar essa geleia. E, gente, essa geleia não é propaganda, tá? Eu compro porque eu realmente gosto. Então, tudo que eu gosto, eu venho dividir aqui com vocês. E ela tem uns pedaços bem grandes de morango. Mas, você pode optar também pela geleia caseira. Aqui no canal já tem vídeo. Eu vou deixar na descrição também. Só que, por enquanto, eu não estou fazendo geleia. Que, para mim, não está compensando por conta do preço do morango. Então, para mim, é melhor assim. Já comprar pronto. Aqui, eu distribuí uma camada fina de geleia. Já distribuí ali na massa. Porque eu quero o contraste. Mas, você pode optar também. Colocar primeiro o recheio e depois a geleia. E o nome dessa marca de geleia é Rica L. Gente, é a melhor que eu já comprei. Eu compro em loja de confeitaria. Aqui em São Paulo, eu compro na Chocolândia. E depois, a camada bem fininha da geleia. Eu venho com o recheio. Aqui, eu vou começar com a mousse. O recheio, o qual eu acrescentei chantilly. Porque recheios pesados é sempre embaixo. Depois que eu desenformar esse bolo. O recheio pesado vai ficar embaixo. Estruturando todo o bolo. Vou distribuir em colheradas. Por conta da geleia. Para não se misturar. Cada um ficar no seu lugar. Geleia e recheio. Terminando de distribuir o recheio. Eu venho com outra camada de massa. Ajeito bem. E vou umedecer novamente. Essa massa não precisa umedecer muito. Porque ela é bem úmida. Por conta da fonte de gordura aqui. Que foi o óleo. Mas em questão de umedecer. É claro que é totalmente a gosto. Eu digo que essa parte é regional também. Que cada lugar. O pessoal gosta de um jeito. Terminando de umedecer. Eu vou distribuir morangos. Que já estão higienizados. Eu deixo ele bem sequinho. Já vou distribuir aqui. Junto da camada da massa. Aqui eu não quero utilizar a geleia. Mas poderia ser também. Eu não quero. Por conta que eu quero trazer sabores diferentes. O sabor da geleia. E o sabor da fruta fresca. Terminando de distribuir o morango. Agora eu venho com o recheio. Que eu não acrescentei chantilly. Também vou distribuir em colheradas. E terminando de ajeitar o recheio. Eu venho com a última camada de massa. Vou amedecer essa camada de massa. Vou deixar esse bolo bem fechadinho. Bem vedado. E vou levar para a geladeira. Eu deixei esse bolo na geladeira. De um dia para o outro. Mesmo tendo morango. Meus morangos estavam bem firmes. Então não alterou na validade. E aqui já é o outro dia. Vou desenformar. Vou colocar no prato para decoração. E para decorar o bolo. Eu vou utilizar chantilly. Meu chantilly aqui já está batido. Já tem vídeo aqui no canal. Como eu bato meu chantilly. Aqui é o norcal que eu estou utilizando. E para o batimento do meu chantilly. Eu uso só um pouquinho de leite condensado. E eu não utilizo aquele processo de buraco no meio. Porque assim eu acho que é menos trabalho. E o meu chantilly fica firme do mesmo jeito. Vou deixar o link aqui na descrição. E para decoração. Eu gosto de passar uma camada bem fininha de chantilly por todo o bolo. Porque assim se tiver algum farelinho. Já segura. E também eu já retiro as imperfeições. Depois eu dou uma leve alisada. Gente eu não vou me aprofundar aqui na decoração. Vou passar bem rapidinho para vocês. E até porque aqui é uma decoração simples. Para um bolo de vitrine. Vou sempre limpando a bandeja. Porque assim que eu finalizar. Fica mais fácil de limpar. E na minha manga de confeitar. Eu já coloquei chantilly. E estou utilizando o bico 1A da Wilton. Eu gosto do 1A. Porque ele é mais fechadinho. Então eu aplico menos chantilly. Passo por toda a volta do meu bolo. Nessa hora eu tento deixar as camadinhas bem juntinhas. Para dar menos ar. Na hora que eu estiver passando a espátula. Depois eu venho com a espátula lisa. Vou tirar o excesso. Aonde está precisando de mais chantilly. Eu aplico. Finalizo as minhas esquinas novamente. E depois eu venho com a minha espátula de textura. Eu não lembro a numeração dessa espátula. Mas eu vou deixar passando aqui. Na tela para vocês. E passo ela bem fechadinha. Sem arrancar muito chantilly. Só para marcar mesmo. E para finalizar. Vou ali ajeitar novamente as minhas quininhas. E vou limpar novamente a bandeja. E para decorar esse bolo. E dar mais gosto ainda de leite ninho. Eu peguei essas gotinhas de chocolate. Já vou mostrar para vocês qual é. Triturei no processador. Com uma colher de sopa de leite em pó. Eu faço sempre a olho. Mas eu vou deixar as medidas para vocês. Na descrição mais ou menos. E gente. Dá um efeito incrível no bolo. E você pode usar em qualquer outro bolo. Principalmente bolo de vitrine. Chama muito a atenção. E o gosto é muito bom. E as pessoas não sabem o que é que tem ali. E aqui eu vou aplicar no meu bolo. Com a ajuda de uma espátula. E a colher. Só do meio para baixo. Mas aqui é opcional. Se você quiser colocar no bolo inteiro. Fica a critério. Só que se você for colocar no bolo. Nem precisa fazer o trabalhinho ali com a espátula. Vou utilizar aqui um bico pitanga aberto. Esse daqui é o 35 da Celebrante. Mas pode ser qualquer pitanga. E vou fazer uns trabalhos tipo de conchinha. E gente. Vocês viram a marquinha ali. Aonde eu comecei. É a marca da onde eu parei com a espátula. Eu sempre deixo esse lado para trás. Então foi por isso que ali eu comecei a fazer os trabalhinhos de bico. Finalizando os trabalhinhos de bico no topo do bolo. Eu vou fazer a decoração com morangos. Cortei o morango ao meio. Tentei pegar ali todos nos mesmos tamanho. Deixei a folhinha. Quem não gosta gente. É só tirar. Aqui eu gosto. Eu acho que dá vida no bolo. Coloco em volta de todo o topinho do meu bolo. Aqui você pode utilizar também geleia de brilho. Você compra ela já pronta ou prepara em casa com um pouquinho de corante vermelho. Se você quiser deixar o seu morango mais hidratado por mais tempo. E principalmente para bolos de vitrine. Terminando de colocar o morango. Para finalizar eu vou colocar as gotinhas de chocolate triturada ali no meio do bolo. Limpo a minha bandeja novamente. E com a espátula eu vou dar uma seladinha ali no meu chocolate na parte de baixo. Para ficar bem grudado mesmo. E já está pronto o nosso bolo de vitrine no sabor de leite ninho com morango. Gente esse bolo é maravilhoso. Então se vocês fizerem volte aqui e me conte. Ou então me marca lá no Instagram ou no grupo do Facebook. E aproveite essa receita para agradar a família. Fazer vendas aí. Tanto bolo inteiro ou pedaços. Que eu te garanto que vai ser um sucesso. E deixa aqui nos comentários para mim. Se você gosta de bolo de leite ninho. Gente eu não gosto não. Eu amo principalmente com a massa branca. Vou deixar passando aqui na tela. O peso final desse bolo. E é claro que eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então se você gostou compartilhe muito para o nosso canal continuar crescendo. E eu poder dividir mais receitas assim com vocês. E eu já vou ficando por aqui. E eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau tchau.